Cara, e não é que o Metal ali meio que usou um dos portões? Talvez dois? Então, maluco, Boruto, Naruto The Next Generation, episódio 3, que lógico, no comecinho as coisas ainda continuam meio lentas e tal, realmente só nos dando alguma coisa do que seria os personagens que nós vamos acompanhar durante o anime ao decorrer de várias temporadas, por aí vai. E nesse episódio é mais focado no Metal Lee, como ele quando fica nervoso, meio que perde o controle, fica meio mongoloide, mano. O que é engraçado, você pode dizer que ele seria quase como se fosse o ninja mais forte dali, o mais habilidoso, mas por causa do nervosismo dele, talvez por causa que ele diz que ele treinou nas montanhas e tudo mais sozinho, por algum motivo, bem, ok. Meio que desenvolveu uma coisa com pessoas. Se alguém ficar olhando pra ele, fazendo alguma coisa, ele fica nervoso e erra, não consegue. E o Shikadai meio que pisa nessa ferida que ele tem. E também, lógico, junto com isso, nós temos a parada do Shikadai com a família dele, Temari, Shikamaru, toda essa dinâmica bastante interessante e tal. O Boruto também meio que tentou perguntar pra Rinata o que seria a parada do Byakugan e tal. E uma coisa que eu percebi, eu não tinha percebido antes, é que a Hiwamari, que seria a irmã do Boruto, ela tem os olhos azuis também. Quando ela ativa o Byakugan, fica meio que normal, entendeu? Tem as veias e tal. Então, é uma variante bem diferente essa que o Boruto tem. Eu gostaria que tivesse uma explicação meio que logo. Não logo de cara, porque nós estamos no terceiro episódio, mas algo tipo, daqui é um episódio 10, entendeu? Já explicasse mais ou menos o que seria esse olho do Boruto. Por causa que, sei lá, se for esperar até o episódio 20, 30, 40, pra poder explicar esse negócio do olho do Boruto, vai ser um pé no saco. E do jeito que as coisas estão progredindo, que seria esse chakra meio roxo e tal. Eu sou daltonico, então pra mim é roxo. Pode ser outra cor, mas pra mim é roxo. E envolve as pessoas meio que inexplicavelmente. Também no começo do episódio nós temos uma imagem meio diferente e tal, que seria uma silhueta engraçada, que parece a silhueta do Madari e tal. Mas, lógico, deve ser de um ninja diferente. Talvez uma daquelas cenas no futuro, que nós tivemos lá com o Boruto e tal. E o episódio em si foi bem simples, cara. Teve coisas, mas também não teve lá muito. A coisa realmente mais impressionante foi o Metal Lee, meio que parece que ele liberou alguns portões ali pra poder escapar do Shikadai. E foi legal, só foi basicamente isso. No próximo episódio nós temos a Sarada vs o Boruto. Tipo uma guerra de sexos dentro do ninjutsu e tal. Por causa de pão. Então, eu acho que muitos desses episódios ainda vão aparecer, principalmente porque eles ainda estão na academia. E é só isso que você tem que esperar. Entendeu? Um episódiozinho que realmente só explica uma coisinha do personagem. E... só. E depois volta tudo ao normal. E, pois não, mano. Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugar de vestir os contratos e tudo mais. Também comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Se foi bom, se foi ruim, se foi tipo... É, ok. Realmente eu esperava que esse começo de buruto fosse meio lento e tal. Apesar de eu sim gostar do jeito que tá indo, as coisas ir proedindo. Se inscreve no canal e tem o site Multiverso Geek na descrição do vídeo. E... E... E...